Muito boa noite. Cabo Verde tem fortes possibilidades de beneficiar de um pacote de financiamento do FMI que ajudará a economia nacional na sua retoma e sem sobressaltos. A posição foi avançada por Alex Segura, que está a chefiar uma missão de avaliação do FMI aqui em Cabo Verde. Duas semanas de visita técnica minuciosa do Fundo Monetário Internacional, tempo suficiente para permitir à equipa levar todos os dados para que Washington decida como vai ajudar Cabo Verde a executar a reforma nesta fase de retoma. A equipa, liderada por Alex Segura, já está na posse de todos os dados sobre a situação económica do país. Sabe que a dívida pública é muito elevada, como também sabe que se revela crucial um suporte técnico e financeiro para que o país possa alavancar a sua economia. Mas o chefe da missão do FMI recomenda especial atenção a todo e qualquer impacto negativo da crise sobre a população. Cabo Verde, de facto, vai poder contar com o nosso apoio. É verdade que a dívida elevada é um dos desafios macroeconômicos mais importantes do país. Pensamos que o governo caboverdeano deveria introduzir algumas medidas de ajustamento orçamental, mas pensamos que deveria ser um ajustamento orçamental gradual para não comprometer a recuperação econômica e se deveria, sobretudo, evitar o impacto negativo sobre a despesa social. De facto, no Fundo Monetário Internacional, pensamos que se deveria tentar acrescentar a despesa social, as despesas de proteção das famílias vulneráveis, das mulheres e das pessoas em situação difícil. O governo de Cabo Verde já se comprometeu perante o Fundo Monetário Internacional. Olavo Correia confessa estar de olhos postos na inclusão sustentável através da formalização de modo a garantir proteção social às mulheres que estão fora do sistema. Mas há outros pilares fundamentais do programa que o governo está a discutir com o FMI. Um programa para promover e reforçar a estabilidade financeira, a estabilidade de preços, preços quer internos como preços externos, falamos aqui da estabilidade cambial, a estabilidade no que tange à segurança alimentar, para podermos garantir não só os toques estratégicos, o estoque de segurança no que tange aos bens alimentares, mas também ter uma boa política de preços para que podamos ter o acesso a todo o tempo a preços que sejam comportáveis para os rendimentos das famílias cavardianas. E estabilidade macroeconómica, onde a estabilidade fiscal ganha um peso importante e onde também nós incluímos o tema da dívida pública cavardiana, que tem de ser também olhada com um sentido de responsabilidade no cenário de médio prazo. O governo prometeu reformas que começam pela transparência orçamental, fiscal e das instituições para potenciar a economia, assim como o setor da justiça e as alterações climáticas, com destaque para a inclusão social. E aí